Azulinas e Azulinas, vai começar o programa Cuspindo Fogo. Desta vez, infelizmente, não teremos a companhia de Lucas Oliva. Tentei falar com ele, mas não foi possível. Então, o apresentador aqui vai ter que fazer o programa sozinho. Vamos à vinheta? Roda! Rapaz, é o seguinte. Havia sempre uma dúvida se o time, por ter caído de produção, havia um racha na equipe com a chegada de Tito ou não. Eu fiz uma entrevista com o técnico, o Luizinho, e ele garantiu que não havia racha algum. Como foi que surgiu esse boato do racha, do possível racha? No gol de Tito, quando Tito chutou, o zagueiro botou o pé e a bola entrou, pode reparar que ele corre na direção da torcida e apenas Raí vai em direção a ele para abraçá-lo. Os outros jogadores pegam a bola e levam para o meio de campo. O técnico, o Luizinho, ele disse o seguinte. Não, os outros não foram abraçar a Tito, porque a gente tinha acabado de empatar. Faltava ainda quatro minutos para acabar o jogo e queriam levar a bola para que reiniciasse o jogo e tivesse tempo hábil para a vitória. Beleza. Mas repare neste lance que os jogadores não pegaram a bola e saíram correndo. Você estava com tanta pressa para recomeçar o jogo, porque não pegou a bola, botou debaixo do braço e deu aquele pique de 100 metros. No outro jogo, no jogo Confiança e Náutico, o jogador Léo Ceará fez um gol, um gol de fora da área, um gol laço. E repare que Tito está muito perto dele. E Tito não corre para abraçá-lo. Aí a gente pergunta. Há um racha na equipe? Por que Tito não foi abraçado? Será que foi em retribuição aos jogadores que não foram abraçar ele na hora que ele fez o gol? Ou realmente há um racha na equipe? Eu gostaria muito de ir no Sabino Ribeiro para entrevistar Tito e saber tirar as dúvidas que nós, torcedores, temos a respeito deste fato. O problema é que a última vez que eu fui entrevistar um jogador, eu recebi um comunicado da diretoria por meio do assessor de imprensa dizendo que estes tipos de perguntas não se podem fazer aos jogadores. Me disseram ainda que, ah, porque os jornalistas não fazem esse tipo de perguntas. Eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, o meu canal, ele não tem vínculo nenhum com diretoria. Ele não tem vínculo nenhum com nenhum sistema de jornalismo. A gente tem que fazer perguntas que o torcedor quer fazer ao jogador. E é para isso que serve o Poderoso Dragão. Para fazer perguntas que ninguém quer fazer. Que ninguém pode fazer. É tirar as dúvidas do torcedor. Disseram ainda que, a partir de agora, toda vez que eu for entrevistar um jogador, o assessor de imprensa terá que estar presente para dizer o que eu posso perguntar e o que eu não posso. Eu gostaria de dizer para a diretoria o seguinte. Em primeiro lugar, que a ditadura acabou nos anos 80. E que não pode, e que eu jamais aceitarei, é alguém colocar uma mordaça na minha boca. Se eu tenho uma língua afiada, me proíbe de não entrar no Sabino Ribeiro. Eu não preciso do Sabino Ribeiro para fazer meu programa. Eu pouco vou ao Sabino Ribeiro. E se eu não querem que eu entreviste o jogador, o problema é de vocês. Eu solto a bomba e vocês que tratam de apagar o incêndio que ela causava. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Outra coisa. No jogo contra o ABC, no primeiro tempo, o Confiança jogou de acordo com o que o seu treinador propôs. Jogar atrás e explorar os contra-ataques. E até que deu relativamente certo. Criamos alguma chance de gols. Bola na trave. Bola raspando a trave. Criamos até alguma chance de gol no primeiro tempo. Recebemos um gol de um pênalti inexistente. Roubado. Pela arbitragem. Mas no segundo tempo, o time veio irreconhecível. Irreconhecível. Com sete minutos, tomamos o segundo. Com quatorze minutos, tomamos o terceiro. E depois fecharam o caixão com o quarto gol. O clima estava irreconhecível. É isso que a gente quer saber. Há um racha da equipe ou não há? Como é que está a folha salarial dos jogadores? É problema de grana? Isso, a diretoria tem que dar uma explicação. A queda no segundo turno do Confiança foi mais do que drástica. Aí se pergunta, e por que não contratou o jogador? O Confiança foi o único time dos 20 clubes que jogam a Série C que não se reforçou. Aí dizem que os jogadores se reuniam com a diretoria e com a comissão técnica e que o grupo estava fechado, que não era para contratar ninguém, que eles dariam conta do recado. Porra, não deu conta do recado do campeonato Sérgio Pano? O campeonato Sérgio Pano não conseguiu nem chegar na final? Como é que vai dar conta do campeonato brasileiro? A diretoria se acomodou. O Betidieri conseguiu uma parceria com o Botafogo. O Botafogo cedeu seis jogadores a custo zero para o Confiança. O técnico Luizinho disse que não precisava de nenhum dos seis. Realmente não precisa não, é? Realmente não precisa de nenhum dos seis. Nenhum dos seis presta. Os nossos aqui são bem melhores que eles, é? Técnico não pode ficar a mercê de jogador. Diretoria não pode ficar a mercê de jogadores. Luizinho, que eu acho um excelente técnico, entendeu? Aí ele disse para mim, a última vez que eu conversei com ele, era muito simpático, muito educado, entendeu? Tenho profundo respeito pelo Luizinho. Ele disse para mim que técnico tem que ser, acima de tudo, um bom gestor. Certo. Concordo plenamente. Mas ser bom gestor não significa ficar a mercê de jogadores, não. Ser um bom gestor significa, acima de tudo, ter o controle dos jogadores. E não ter o treinador na palma da mão dos jogadores. O que todos os torcedores esperam é que o confiança volte a vencer. Volte a dar orgulho à nação azulina. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso muito obrigado. Quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. Para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, nos ajudem a tornar o confiança um time cada vez mais forte. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.